Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Olha que lindeza que eu trouxe pra vocês aqui hoje, né? Pra quem viu aí a nossa aulinha anterior, eu fiz esse vasinho com duas opções de flores. E perguntei se vocês queriam que eu ensinasse essa florzinha aqui também. Na outra aula, gente, eu fiz com rosa, né? Com a rosa. Então, perguntei a vocês se vocês queriam a videoaula dessa rosinha aqui e vocês disseram que sim, dessa florzinha. Então, fiz aqui pra vocês tudo certinho, tá? Lembrando pra vocês que a aulinha do vasinho e da folha já temos, né? E eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Então, vocês fazem a florzinha aqui comigo e vai lá fazer esse vasinho, tá? Porque na outra aula foi uma rosa que eu usei. Olha que lindo que fica, gente, pra tá dando aí dia das mães agora. Dá pra tá vendendo aí de 20 a 25 reais, olha. É bem facinho de fazer a base que eu fiz com o barbante, número 6, tá? E eu usei aqui, pra fazer a folha e as flores, eu usei lã. Mas aí ficou critério seus. Então, eu fiz essa branquinha e fiz essa rosa também. Gente, olha que rosa mais linda. Tô apaixonada aqui nesse rosa. Olha que fofura. Gente, é bem facinho de fazer esse vasinho, tá? Vocês vão gostar aí do resultado. Fica muito bonitinho. Coloquei aqui também um lacinho de setinho, olha. Olha que linda, gente, que fica. Tô apaixonada aqui nesse rosa. Fala aí pra mim se vocês gostaram, se vão fazer. Fala, gente, se vocês não quiserem vender, pode estar fazendo aí pra enfeitar a casa suas, tá? Colocar aí na cozinha, na sala, até no quarto também. Fica muito bonitinho, tá bom, meus amores? Então, é isso. Bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Então, bora lá, né, meus amores, pra fazer as flores pra tá usando neste vasinho aqui, olha. Lembrando que a videoaula do vasinho e das folhas já fizemos, tá? Então, se você ainda não viu essa aula, eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá? Vocês vai lá na aula de vasinho, faz essa parte aqui do vasinho e as folhas. E agora a gente vai fazer esse modelinho de flor, de flor aqui, porque o outro que a gente usou foi uma rosa, né? Então, eu vou ensinar pra vocês agora esse modelinho aqui de flor, bem facinho de fazer pra vocês, tá montando aí o vasinho seus. Silvio, ainda não fiz o vasinho, então faz a flor aqui e depois vocês vão lá pro vasinho e faz, tá? Já deixa a flor prontinha aí, que fica mais fácil pra vocês. Então, eu vou usar pra fazer essa flor aqui, vou usar lã, mas se vocês quiserem usar barbante também pode, mas com lã fica mais... Eu gosto, fica mais delicado. A agulha que eu vou usar com essa lã aqui é a 2,5, vou usar uma tesourinha também, né? E a gente vai usar cola quente, olha, cola quente. Pra tá colando as nossas florzinhas. Então, bora pro passo a passo. Gente, não repara minha unha, tá? Tá precisando já fazer ela, mas eu vou fazer esse final de semana. Gente, olha, eu vou começar aqui fazendo o anel mágico. Silva, não sei fazer o anel mágico. Faz cinco correntinhas e fecha com ponto baixíssimo, tá? Aqui no anel mágico, gente, eu vou subir uma correntinha, vou voltar aqui e fazer um ponto baixo. Então, aqui nesse anel mágico, eu vou fazer 14 pontos baixos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer 14, tá? Quando fizer 14, eu volto. Voltando aqui, gente, olha, fiz 14 pontos baixos. Tira a laçadinha aqui da agulha, vem aqui no fio do anel mágico, olha, e dou uma fechadinha. Mas eu não vou fechar muito, tá? Porque senão fica ruim a gente trabalhar aqui nos pontos baixos. Coloca a minha agulha novamente aqui na laçadinha. E vou vir aqui, olha, no primeiro ponto baixo que eu fiz. Colhem todas as agulhas, busco o fio e aqui faz um ponto baixíssimo. Ficou assim, olha. Tá? E agora aqui, a gente sabe duas correntinhas. Uma, duas. Subi duas correntinhas, vocês vão laçar duas vezes o fio. Laça uma, laça duas. E vai no próximo ponto baixo, tá? É no próximo, olha. Enfio a agulha, busco o fio. E aqui, vou tirar duas laçadinhas e tiro duas. E deixo duas na agulha, tá? Olha. Vou laçar duas vezes novamente. Uma, duas. Volto no mesmo ponto, enfio minha agulha, busco o fio. E novamente, aquele mesmo processo. Vou tirar apenas duas. Tiro duas. Laço novamente, tiro duas. Opa. Tá vendo? Fiquei com três laçadinhas na agulha. Vou laçar novamente duas vezes. Uma, duas. Volto aqui nesse mesmo ponto, busco o fio. E vou tirar apenas duas laçadinhas, olha. Tira duas. De novo, tira duas. E agora, eu fiquei com quatro laçadinhas na agulha. Laça novamente duas vezes. Um, dois. Volto aqui no mesmo ponto, busco o fio. E aqui, vou tirar apenas duas laçadinhas. Laça novamente e tiro apenas duas. Olha. Agora, eu fiquei com cinco laçadinhas na agulha. Tá vendo? Vou fazer aqui minha última vez agora. Vou laçar duas vezes. Uma, duas. Volto aqui no mesmo ponto, busco o fio. E aqui, tiro duas. Tiro duas. Olha. E agora, eu fiquei com seis laçadinhas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? E aqui, vou fechar, sem contar essas duas correntinhas, cinco pontos altos juntos. Pontos altos duplos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Sem contar as correntinhas. Tá? Tá? As seis laçadinhas aqui na agulha. Agora, eu vou laçar e vou passar seis de uma vez. Assim, olha. E agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Tá? Vou no próximo ponto baixo. Agora, eu vou nesse próximo ponto baixo. À frente. E faço um ponto baixo. Olha. A nossa primeira pétala tá pronta. Assim que eu prendi aqui com ponto baixo, nesse próximo ponto baixo, ó. Né? Eu prendi com ponto baixo. Já subo com duas correntinhas. Uma, duas. Fiz duas correntinhas. Vou laçar o meu fio. Solta fio aqui, gente. Duas vezes. Olha. Laça uma. Laça duas. Volta aqui nesse mesmo ponto baixo. Ou seja, vai no próximo ponto baixo. Desculpa, gente. Não é no mesmo, não. É no próximo ponto baixo. Olha. Busca o fio. Buscou o fio. Agora, tira duas. E tira duas. Fiquei com duas na agulha. Laça novamente duas vezes. Vai no próximo. Ou no mesmo ponto baixo. Quer dizer. Gente, eu tô ficando doida. Nesse mesmo ponto baixo. E faz. Tira duas. Tira duas. Fiquei com três na agulha. Olha. Laça duas vezes. Vem nesse mesmo ponto baixo. Busco o fio. Tira duas. Tira duas. Olha. Fiquei com quatro laçadinhas na agulha. Laço duas vezes. Vem nesse mesmo ponto baixo. Busco o fio. Tira duas. Tira duas. Fiquei com cinco na agulha. Agora, a gente vai fazer o último. Que são seis laçadinhas na agulha. Laço duas vezes. Vem aqui nesse mesmo ponto baixo. Olha. Tiro duas. E tiro duas. Agora, eu fiquei com seis na agulha. Laço e tiro seis de uma vez. Ficou assim. Agora, eu faço as duas correntinhas. Uma. Duas. Três. Gente, me perdoem, pelo amor de Deus. Tem hora que eu confundo aqui, mas eu espero que vocês entendam. Tá? Olha. Fiz duas correntinhas. Vou no próximo ponto baixo. Nesse próximo ponto baixo. Prendo com ponto baixo. Se ela ficar assim, ó. Vocês dobram ela pra cá, assim, ó. Tá? Empurra ela que ela vai, olha. A minha segunda pétala. Vou fazer aqui mais uma com vocês. Pra vocês verem como que é simples. Subo duas correntinhas. Assim que vocês sobrem duas correntinhas, gente. Olha. Vocês laçam o fio duas vezes. Um, dois. E vai para o próximo ponto baixo. Então, aqui no próximo ponto baixo, busco o fio. Tiro duas laçadinhas e tiro duas. Fiquei com duas na agulha. Laça novamente duas vezes. Volto aqui no mesmo ponto baixo. E vou fazer a mesma coisa. Vou tirar duas, tiro duas. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Laça novamente duas vezes. Volto no mesmo ponto. Busco o fio. Tira duas, tira duas. Fiquei com quatro laçadinhas na agulha. Laça duas vezes. Volto nesse mesmo ponto. Busco o fio. Tira duas, tira duas. Fiquei com cinco laçadinhas na agulha. Agora, vamos fazer a última, que são seis, né? Laço duas vezes. Volto aqui. E busco o fio. Voltei no mesmo ponto, né? Ponto baixo. Busco o fio. Tiro duas, tiro duas. Agora, fiquei aqui com seis laçadinhas na agulha. Vou laçar e vou tirar seis de uma vez. Assim, olha. Faço duas, duas não. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vou no próximo ponto baixo, olha, e faço ponto baixo, tá? Fiz ponto baixo aqui, já subo duas correntinhas, laço duas vezes e já vai aqui pro próximo ponto baixo. E repete a mesma coisa que a gente fez. Olha, tira duas, tira duas. Laço o fio novamente duas vezes, volto nesse mesmo ponto, busco o fio, tira duas, tira duas. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Laço duas vezes, vai no mesmo ponto, quer dizer, busco o fio, tira duas, tira duas. Vou tirar um restinho aqui, olha. Fiquei com quatro na agulha. Laço duas vezes, volto aqui nesse mesmo ponto, busco o fio, tira duas, tira duas. Aqui ficou a perninha do outro ainda, aí. Agora, ficou com cinco na agulha. Vamos fazer o último. Laço duas vezes, volto aqui nesse mesmo ponto, busco o fio. Tira duas e tira duas. Agora, fiquei com seis laçadinhas na agulha. Laço, tira seis de uma vez. Aí, faz três correntinhas. Uma, duas, três. Vai aqui no próximo ponto baixo, olha. E prende com ponto baixo, tá? Empurra pra lá assim, olha. Pra ela, né? Aí, sobe duas correntinhas e esse mesmo processo até chegando aqui no final. Chegando aqui no final, volto com vocês. Olha aí, gente. Eu esqueci de falar pra vocês que são seis pétalas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, tô finalizando a última. Então, já fiz minhas três correntinhas. Vem aqui, olha. Nesse último ponto baixo. E aqui, faço um ponto baixo. Tá? Aqui, se vocês quiserem fazer uma correntinha pra arrematar, pode fazer. Só que eu não faço uma correntinha, não, tá? Mas se vocês quiserem fazer pra ficar mais seguro, pode estar fazendo uma correntinha. E aqui, vocês arrematam um pedacinho maiorzinho. Assim, olha. Porque lã aqui, gente, ela é muito boa pra arrematar. E aqui, vocês vão fechar o restante aqui do anel mágico, tá? Olha. Vocês vão fechar. Eu ainda vou deixar um buraquinho aqui pequenininho, olha. E aqui, vocês dão uma ajeitadinha nessa flor agora. Dá uma ajeitadinha assim, olha. E aqui, gente, vocês vão pegar esse fio aqui e trazer pra cá, olha, com agulha de tapeceiro e arrematar os dois juntos, tá? Vocês trazerem pra cá. Eu vou até arrematar eles aqui mesmo, porque eu vou dar só dois nós, porque aqui vai ficar escondido, né? Mas se vocês quiserem arrematar aí com agulha de tapeceiro, mais direitinho aí pode estar arrematando. Olha, aqui é porque vai ficar escondido, porque a gente vai colar essa flor, né? Então, não vai aparecer. Então, aqui dou dois nozinhos, olha. E vou arrematar esse fio aqui. Lã é muito bom de arrematar. Porque ela não escorrega, né? Olha. Ficou assim a nossa flor. Agora, a gente vai fazer um miolinho nela aqui. Pra fazer um miolinho, eu procurei aqui uma lã de outra cor, tá? A mesma espessura e coloquei aqui na agulha de tapeceiro, olha. E aqui, a gente vai trabalhar entre as pétalas. Então, eu vou enfiar aqui a minha agulha no buraquinho aqui da flor, olha. E vou deixar assim um pedacinho aqui pra gente arrematar depois, tá? Aí, eu venho aqui, ó, entre as pétalas, olha. Entre um e a outra, bem aqui, ó. Pegando aqui, tá vendo? Então, eu aperto e a outra. Faço isso aqui. Fiz isso aqui. Agora, eu venho aqui, olha, nesse buraquinho aqui. Entre essa pétala e a outra. Olha. Tá vendo? Enfio a minha agulha. E venho aqui agora nesse buraquinho aqui do meio. E vou fazendo isso, olha. Vou aqui nessa outra pétala, olha. Entre uma pétala e a outra, né? Enfio a minha agulha. Busco o fio e venho aqui pro meio, olha. Sempre acaba aqui no meio. Vou aqui na próxima. Entre uma pétala e a outra. Olha, nesse buraquinho aqui, ó. Entre uma pétala e a outra. Não tem segredo. Busco aqui o fio. Venho aqui no meio, olha. E vou fazendo. Vou aqui na próxima, olha. Entre uma pétala e a outra, tá vendo? Agora, eu volto aqui no meio. Enfio a minha agulha. Vou aqui na última. Aqui, olha. Enfio aqui no meio. E volto aqui, olha. Nesse buraquinho. Tá? E tá pronto o miolinho, olha. E aqui, vocês vão fazer dois nozinhos também e arrematar. Faz dois nozinhos. Gente, essa unha tá grande. Acaba me atrapalhando. E aqui, vocês... Dá uns dois nozinhos, tá? Vou dar só um, porque é só demonstração. Mas vocês dão uns dois aí. Pra ficar bem firme. Daqui a pouco eu tô cortando minha fuga, gente. Porque eu sou atrapalhada. Olha. E fica assim a nossa florzinha. Olha que linda que fica. E agora, eu vou montar com vocês aqui no jarro, tá? Olha. Igual eu falei pra vocês, né? Vocês aí fazem. Se vocês ainda não fez o jarrinho seus. Agora, vocês fazem. E colam as folhas assim, olha. Aqui, gente. Eu vou montar assim. Deixa eu afastar pra vocês verem. Eu vou tá colocando, olha. Duas aqui. Uma aqui, mais ou menos. E a outra aqui, olha. Assim. Tá? Vou colar assim. E vou vir com essa daqui, olha. E vou colar aqui, olha. Deixa eu procurar um ratinho mais bonito. E vou colar aqui. Assim. Tá vendo que lindo que fica? Tá? Então, aqui pra colar é muito simples. Eu vou até deixar essa aqui pra ficar de apoio, olha. Pra mim saber aonde eu vou colar. E eu vou passar a cola aqui. Mais ou menos aqui na metade. Não vou passar nela toda. A menos que vocês queira, tá? Essa aqui é cola quente. Comprei uma cola quente nova, gente. Pra aquela minha, ela faria muito. E aqui, olha. Eu vou colar aqui. E vou colar essa daqui também. Vocês podem colar mais pra baixo também. Né? Fica melhor mais pra baixo. E vou colar essa. E depois a outra, tá? Aqui, ó. Pegando aqui em cima essa daqui. E já volto com vocês com o resultado. Ali, meus amores, já colei. E colei também, gente. Uma fita de cetim pra ficar mais bonitinho. Olha, uma. Né? Tem até lã aqui pendurada no dedo. Então, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve. Deixa um joinha pra mim. Compartilha esse vídeo. Pra chegar a mais pessoas. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Tchau.